Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Quando você olhar pra mim, vai perceber que seu único amor da vida fui eu Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retrato tudo que perdeu Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi seu Quando você olhar pra mim, vai perceber que você me perdeu E esperei você pra dormir, todo mundo sabe que esse é boa noite pra mim Se eu tiver que caminhar, minha caminhada é terna e sem fim Vou andar, vou andar o mundo todo, mundo todo pra tentar ter você só pra mim E daí, se todos me acham louco e pra esses corpos eu não tô nem aí Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Vou dizer tudo o que senti, eu sei que tudo isso é inútil pra você, mas não pra mim Sobre dores eu posso te contar, por mais que eu sofri, jamais vou revidar Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou Passo sim na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Quando você olhar pra mim, vai perceber que seu único amor da vida fui eu Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retrato tudo que perdeu Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi seu Quando você olhar pra mim, vai perceber que você é Mas atrás vai da balança, mano olha o paraiança Só tropeza, acha que manda, avisa que bom de barão chegou Na baixa, coitada, sua mulher, a criança será seu último chão Ainda desperta a esperança pra libertação do meu povo Se acha esperto nesse meu mundo, eu quero esporto pra você, tente no segundo O voto de solto fica o mundo, o voto de solto fica o de fundo Te conta a história, a visagem, tenta pra ser graça e muda de assunto Te conta a história, a visagem, tenta pra ser graça e muda de assunto Poucos tentam ajudar a quebrada, quer polemizar a verdade Roda, pede jornal, mentira, jornal nacional A maioria tenta jogar surdo, nesse meu mundo de absurdo Onde os réu, ela que também ostentam luz Se eu tiver que passar pelo pão que diabo amassou Faço sim na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Se eu tiver que passar pelo pão que diabo amassou Passo sim na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Quando você olhar pra mim, vai perceber que seu único amor da vida fui eu Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retrato tudo que perdeu Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi seu Quando você olhar pra mim, vai perceber que você me perdeu Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Obrigado.